Atos 4, vamos comigo, a Bíblia diz assim ó Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus Ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde Muitos porém, que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase? A quase? Mais alta, quase? Quer saber se está todo mundo acordado, está jóia No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, os escribas Com o sumo sacerdote, Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote E pondo-os perante eles, os arguíram Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo Eles disse, autoridades do povo e anciãos Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo E do modo porque foi curado Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel De que em nome de Jesus Cristo Nazareno A quem vós crucificaste E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos Sim, em seu nome é que esse está curado Perante vós Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores A qual se tornou a pedra angular E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Coloca a mão no coração e repete essa oração comigo Diga, é hoje Que meu Jesus Vai abrir os céus Vai entrar com providência Diga, eu vou ver Eu vou testemunhar Eu vou me alegrar Diga, eu te agradeço Senhor Por fazer parte Desse povo que crê Que acredita Que confia Que persevera E que glorifica teu nome Senhor usa o apóstolo Porque eu quero sair daqui hoje Muito mais cheio de fé Diga, amém Senta glorificando o nome dele Tema da mensagem de hoje O inimigo chegará sempre atrasado Olá, bachere candaraia Olha, teu inimigo é o mesmo que o meu O bicho é invejoso É malicioso Joga sujo É coisa ruim, irmão Fica ao derredor Planejando, arquitetando Fazendo gente dar lugar a ele Talvez entristece a gente Encapula a gente Amedronta a gente Faz a gente desistir É, não é só comigo que eu sei A sede do diabo na vida de Pedro Não era brincadeira não, meu filho Eu acho que Pedro já pensou Algumas vezes igual a mim Falei, parece que só tem Só eu, satanás Ah, rapaz Acho que Pedro deve ter pensado isso Falei assim Não tem outro não Precisa ver se é Pedro era um dos mais chegados de Jesus Amém? Pedro foi um Meu Deus do céu, gente Uma coisa é Deus abrir o mar Para o povo passar a seco Jordão Outra coisa é o camarada Andar por cima das águas Sim ou não? Pedro andou por cima das águas Estou inventando história ou é verdade? Verdade O vento bateu Custou em dois pensamentos Afundou Jesus colocou a mão Puxou de volta Mas ele andou Por cima das águas Jesus assim que viu ele Né? Falou falta É Simão Mas será chamado Pedro Jesus deu raio X dele Jesus falou do futuro dele Assim que viu ele Não é todo mundo que recebe isso também Não? Ó, você é intempestivo Você é mediatista Como um bocado de gente é Mas eu já vejo você firmado na rocha Eu já vejo você Falando sobre um edifício Que será feito Não por pedras Mas por gente Nós estamos aqui Diante de um texto bíblico Nós estamos falando de atos dos apóstolos Que não parou Mas continua Tem um capítulo 29 Somos nós que estamos vivendo isso agora Paulo cumpriu Pedro cumpriu Felipe cumpriu João cumpriu Essa turma toda cumpriu O que tinha para cumprir Cumpriu Uma missão nobre De poder amar muito a Deus Nessa terra De poder amar pessoas Poder acordar de manhã Dando bom dia para o Espírito Santo Dormir falando com Deus Poder não se sentir só Não se sentir vazio Embora esses homens Tenham passado por perseguições E das lutas mais diversas Eles não desistiram A cada dia esses camaradas Ficavam mais crentes Quem está entendendo Diga aleluia Atos dos apóstolos No capítulo de número 1 Nós vamos ver Logo no versículo de número 8 Se você vier comigo Está só uma rezinha aí Atos dos apóstolos É o livro que continua A história de Jesus E do Evangelho Começou no Evangelho de Lucas O autor conta Como a mensagem de Cristo Foi anunciada em Jerusalém Em toda a Judéia Samaria Até os confins da terra Começando na terra dos judeus O Evangelho chega até Roma A capital do Império Romano Tornando-se uma religião Para o mundo inteiro Pois Jesus Cristo É o Salvador E Senhor de todos Quem está entendendo Diga aleluia Atos 1 versículo 8 Tem esse texto aqui Poderoso Que fala o que? Mas recebereis o que? Poder Mas recebereis o que? Poder Poder Jerusalém Capacitar a igreja Fortalecer a igreja Endossar Respaldar a igreja Para que homens Indoutos Iletrados Analfabetos Pescadores Pessoas que ninguém Dava nada Pudessem ser usados De uma forma muito Poderosa E extraordinária Por Deus Que foi o caso de Pedro Aqui no capítulo 1 Matias vai ser escolhido No lugar de Judas No capítulo 2 Nós vamos ver então A descida do Espírito Santo As línguas estranhas E Pedro vai discursar Nesse dia Pedro vai pregar E Pedro vai lembrar Para pessoas que estavam passando E dizendo que Os nossos irmãos Estavam embriagados Pedro vai dizer Ninguém está embriagado aqui não O que está acontecendo aqui É o que está descrito Escritou no livro de Joel Amém ou não amém? Coisa boa é você conhecer a Bíblia A palavra Pedro conhecia a palavra O que está acontecendo Está lá em Joel Derramamento do Espírito Santo Ele defende o Pentecoste Está em Atos 2 Versículo 16 Mas o que ocorre É que foi dito Por intermédio do profeta Joel Versículo 17 De Atos 2 E acontecerá Nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito Sobre toda a Carne Vossos filhos e filhas Profetizarão Vossos jovens Estarão visões E os velhos Vão só Imagina irmão Satanás quer dizer Para a pessoa Você está velho Está idoso Está aposentado Aí Jesus diz Você vai sonhar Eu vou te fazer o que? Sonhar Calma Não tem esse negócio Jesus é bom Para todo mundo Irmão Ditado popular Aí Ditado popular Até Jesus Entregar a vida Na cruz Tem jeito para tudo Só não tem para Morte Aí Jesus vai Entrega a vida Pega de volta E diz para a morte A partir de hoje Quem manda aqui Sou eu Ou seja Tem jeito para Tudo Coisa maravilhosa Ser crente Então Nós vamos ver Três mil pessoas Sendo batizadas Nós vamos ver Como viviam os convertidos E no capítulo 3 Nós vamos ver Pedro E João Na hora da oração Na hora nona Eles estão passando Assim ó Aí vem um homem Cocho De nascença Pedindo ex Mola Aí o que é Que Pedro vai fazer? Quero saber Quem é que está Presta bem atenção São os detalhes da Bíblia Porque ele vai pedir esmola No versículo 3 Do capítulo 3 O cocho Aí no versículo 4 Diz algo muito interessante Aqui Que tem gente Que às vezes Não se liga nisso Pedro fitando Juntamente com João Disse Olha para nós Tem um recadinho Agora para crente Que não vigia É Cara Ó A pessoa às vezes Está não sei quantos anos Na igreja E não entendeu isso Não Sabe o que que é? Porque não pode olhar Para o homem Você não pode olhar Para o fariseu Você não pode olhar Para o capa Mas ainda tem crente O que é que o versículo 4 Fala Pedro diz Pedro e João Diz o que? Look for me Olhe para os mim Olhe para mim Olhe nos meus olhos Veja a janela Da minha alma Eu não estou aqui Para enganar ninguém Eu não estou aqui Para brincar Com a fé de ninguém Sou pai de família Sou liberto em Cristo Poder do sangue De Jesus Tirou a cocaína De dentro das minhas veias Tirou a depressão A síndrome do pânico Está entendendo? A dependência do álcool E me fez ser pastor de ovelha Pregador do evangelho Vou para 18 anos De ministério pastoral Agora em novembro Milhares de pessoas Na face da terra Disseram assim Eu quero o Luiz Henrique Como meu pastor Esse baixinho aqui De um metro e setenta e dois e meio É, tem meio Tem meio ainda Porque quase é um metro e setenta e três Era um metro e setenta Eu já estou botando Esses dois e meio aí Para o Nuluco Deixa eu falar Deixa eu falar Que é algo de Deus Para você, irmão Simão, Pedro Tem tudo a ver com a gente Que todos nós aqui Todos nós Nós éramos imediatistas Precipitados Era ou não era? Ou tinha alguém aqui Que não era? Não, senhor Aquele ali pode errar Ou não era? Não sei o que E tal, não sei o que Não, todo mundo erra Todo mundo dá vacilada Assim Não, tem Jesus pegou Jesus pegou os fariseus nessa, né? Quem nunca pecou Atira a primeira pedra Começou pelos grandão Começou pelos sacerdotes Os fariseus Os mais velhos Os mais antigos E eu vim aqui hoje Falar algo assim Muito lindo para vocês Sabe, irmão? Porque Eu falei para vocês Que eu estou assistindo Um Dorama novo, né? Eu estou assistindo Um Dorama É uns menininho Que joga tênis Smet 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 tênis Negócio assim Aí O menino joga tênis E eles estão No campeonato de tênis E eles vão E eles vão jogar Um nacional Aí eles ficam De olho No oponente Eles estudam O oponente E fica vendo Se o camarada É canhoto Se ele joga Com a direita Com a esquerda Se ele saca bem Isso, aquilo, outro Estuda para poder jogar Na falha do oponente E tem um menininho Lá Ele é pequenininho Os outros São tudo grandão Aí ninguém dá Nada por ele Mas esse é o campeão Sabe? É o Davizinho E aí Ele tem um potencial Muito grande E aí um dia Ele pegou o capitão Um dia ele pegou O capitão lá Da equipe Eu pensava que ele ia ganhar Até do capitão Mas o capitão Deu uma pisa nele Aí Aí quando eu vi ele perdendo Eu falei Vem, rapaz Mas esse menino Pensava que ele era Era o artista principal Pensava que Aí ele foi e perdeu O capitão Aí o capitão dele Olhou para ele e disse assim Você joga tênis para quê? Ele disse Porque eu quero ganhar Do meu pai Eu quero ganhar Do meu pai Eu pensei que ele tinha Uma raiva do pai Tinha uma coisa Que não dava certo com o pai O negócio dele era Aprender muito Para dar no pai Aí o capitão disse Motivação errada Motivação errada Quando você tiver Uma motivação maior Tipo Eu quero ser campeão nacional Eu quero defender a Coreia Eu quero ser campeão mundial Aí Você vai estar mais nobre Aí você vai ter mais visão E aí você vai ter mais nobreza A não ser quem está entendendo Eu fico imaginando o Pedro Eu fico imaginando o Pedro Quando ainda queria competir Com os outros discípulos Eu fico imaginando o Pedro Ainda de repente dizendo Eu faço parte dos três Que são mais chegados Eu fico imaginando O momento que Pedro disse Todo mundo vai errar Mas eu não erro Ai todo mundo pode te abandonar Mas eu não te abandono Aí meu irmão Acontece o que acontece com Pedro Nega uma Nega duas Nega três O galo canta E Pedro fica Impressionado É Quem sabe de tudo É Deus mesmo Tem muita gente Que não é má Diz que poucas pessoas São más de verdade Na terra A maioria dessas pessoas São precipitadas Imaturas E inexperientes E Jesus está ensinando Todo mundo Nós tudinho estamos aprendendo E Deus falou Muito forte o meu coração E Deus disse Meu filho Quem tiver humildade Vai aprender todo dia Por quê? Porque nós podemos aprender Com os nossos erros Com os erros dos Dos outros Nós podemos E nós devemos aprender Porque Errar Todo mundo vai errar Mas Os vitoriosos Vão ser aqueles Que vão aprender Com os erros Vão ser aqueles Que vão amadurecer Sonar mais nobres Inclusive o perdão É uma semente Que as vezes As pessoas não sabem usar A oração do Pai Nosso Envolve o perdão Sim ou não? E Jesus estava ensinando Um modelo de oração Para os discípulos Perdoa as nossas ofensas Como Eu tenho perdoado A quem me tem ofendido E as vezes A turma apronta Conosco As vezes aqui Um ou outro Dá uma vacilada Com a gente A gente fala Outro filho do diabo Outro não sei o quê Não sei o quê Outra oportunidade Para eu deixar crédito Na conta Não sei se você está entendendo A ficha caiu Eu estou acumulando crédito Então Pedro Ele vai aprender Algumas coisas Como perdoar Pedro vai aprender Algo principal Como vigiar E não tem uma palavra Que todo crente Tinha que escutar mais Falar mais E entender mais Do que essa palavra Vigiar Porque a Bíblia não diz Ora e vigia A Bíblia diz Vigia E ora Vigia Vigia Porque tu é crente Vigia Porque tu é luz Vigia Porque tu é pai de família Vigia Porque tu é uma mulher sábia Vigia Porque tu é um guerreiro Vigia Porque Deus te levantou Lá no teu trabalho Para fazer a diferença E eu estou vendo aqui Um Pedro Que negou Que o galo cantou Só Deus sabe O que passou Na cabeça de Pedro Depois que ele ficou Acompanhando Jesus De longe Só Deus sabe Eu estou vendo Um Pedro agora Passando por pressão Eu não estou falando De qualquer pessoa Que está dando pressão A Bíblia está falando Que eram os maiorais Da época Estavam dando pressão Em Pedro Em nome de quem Que você pensa Que você fez isso aí Aí tem uma diferença Muito grande aqui Nesse Pedro Que vai vencer Anais Caifás Os maiorais da época Para aquela Para aquela outra lá Para aquele outro Pedro lá Me pergunte qual Ele estava cheio Agora Pedro estava Cheio Cheio de cachaça Cheio de si mesmo Ele estava cheio Cheio do Espírito Santo E aqui vai a primeira Para tu nunca mais Esquecer na tua vida Faz um favor Vê se tu sai de manhã Da tua casa Logo Cheio do Espírito Santo Eu estava conversando Com um bispo Amigo Lá em Curitiba Agora Ele falou assim Aposto Eu pregui uma mensagem Uma vez Que fala sobre Três esferas A pessoa Ela chega no culto O primeiro glória Para que ela dá O primeiro aleluia Pode ser ainda até na carne O segundo Pode ser até na alma Mas lá para o terceiro Ou quarto Já está no Espírito Está entendendo? Eu e você Nós temos que entender Isso aí Sabe? Porque senão A gente fica só na carne Crente vem na carne Aleluia Glória a Deus Mas quando você começa Aleluia Aleluia Glória 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 Aleluia O Espírito vem Você começa a ficar cheio Aí você começa a esmagar a cabeça do capeta Aí você começa a esmagar a cabeça do capeta Bota, bota, bota Atos 4, versículo 8 Aqui está a diferença Do Pedro que negou Para o Pedro que confrontou Para o Pedro que arrebentou A diferença está aqui Pedro cheio do Espírito Santo Diz Fica sabendo vocês Aí Aleluia Ah meu Deus do céu Mexeram comigo Mexeram comigo esse dia Mexeram Eu gostei Cortaram a lona A lona já está nova Aí depois de cortaram a lona Disseram assim Lá nessa igreja Lá só tem gente pobre Lá nessa igreja Lá só tem gente ignorante Mexeram com essa igreja Mexe mais Pode mexer Mexe Pode mexer Chamaram Pedro de pobre De analfabeto Agora quem envergonhou o inferno Foi Pedro Oh meu Deus Deus ainda usa os pequeninos Deus ainda usa nós na terra Meu amigo Deus ainda usa Deus ainda usa pra glória dele Pro louvor dele Pra honra dele Aí o diabo lá dizendo Eu vou pegar aquele Pedro Ele já negou Ele já caiu Satanás não sabia Que Pedro tinha caído E negado pela última vez Satanás não sabia Que Pedro agora se levantava Pra levantar Que estava curado pra curar Sarado pra sarar E que ele estava agarrando a oportunidade Jesus está dizendo Jesus está dizendo assim pra ti Satanás queria fazer de você pano de chão Eu deixei ainda Ele dá umas pisadas em você Que era pra você nunca mais esquecer O que era estar por baixo O que era estar esfregando a tua cara no chão Agora estou te levantando meu Pedrinho Agora estou te levantando meu amiguinho Agora estou te levantando minha filha Alamandaragandaraya Repita comigo diga Eu apanhei Mas eu aprendi Ou ninguém nunca Ou tem alguém aqui que nunca apanhou Melri Tu é uma que tem cara de que Deus Deu umas pisas grandes Se for necessário Papai dá de novo É eu, é tu, é ele É nós, é vós, é eles É geral Entenda Deus não faz excepção de pessoa Ele pega rei Ele pega profeta Ele pega sacerdote Não é isso não Ele pega quem está em Israel Ele pega quem está lá em Moab Ele pega Filistão Ele pega na Etiópia Ele pega na Babilônia Mesma coisa Deus está fazendo Deus está colocando Quem quer No prumo Vou repetir Quem quer No prumo Deus não corrige para matar Deus não é soita para ferir Deus não Faz a pessoa passar Pelaquela humilhação Para ela ficar abatida Rancorosa Amargurada Eu falei na rádio hoje Você não vai ser Noemi Voltando para Belém Dizendo Me chamem de Mara Você vai ser Noemi Depois de Ruth Ter a criança E você colocar no braço E dizer Daqui vem Jesus A escolha minha é tua Aprendermos Amadurecermos Nos tornamos mais nobres Pessoas mais sábias Mais felizes Mais firmadas na rocha Entenda Entenda Porque aqui muita gente Procura a igreja E procura Deus Eu vou dizer algumas coisas aqui E vocês vão me dizer se é verdade Doença Foi no médico O médico disse que ia morrer Foi no médico O médico disse que não tinha jeito Aí Vem para a igreja dos doidos Aplauda Jesus Mas espera aí que tem mais Olha aí Problema no casamento O marido e a mulher diz Eu não quero mais Eu não quero Eu não quero Não me apareça mais Só Deus Agora Só Deus Eu vou lá Deus Problema com filho Com filha Problema com filho Com filha Problema com marido Esposa Problema de saúde E o outro E o outro Liso Eu vou fazer aquela campanha lá O chaveiro Vou fazer aquela campanha lá Vai vir piques Para a minha conta Eu vou fazer aquela campanha É umas coisinhas como essas É ou não é? Que faz a pessoa Ai meu Deus Uma depressãozinha Uma opressão Uma angústia na alma Não tem maracujá que dê jeito Insônia A pessoa está achando que está sendo perseguida Meu amigo Começa a ver vulto Eita Fica crente ligeiro Ai meu Deus Tem um Se tem que cair de avião Uns três, quatro vezes Cai de moto Eu soube que o Amorim Caiu até de moto Irmão Até de cavalo Amorim Do que foi? Clavícula foi? Na moto? Aí vai Está aí Do lado da esposinha dele Da sávia Corra a mais linda Serve Santa Ceia Vai para Israel Vem para a igreja E tudo Mas o que é isso? Me pergunte o que é? Pisa bem dada Aí eu venho aqui hoje Para dizer para tu e para mim Eu venho aqui hoje Para dizer para nós Pelo Espírito Santo de Deus Porque eu estava deitado Na minha cama ontem Aí Deus fez o Meu filho entrar No meu quarto Aí meu filho disse Pai Olha esse louvor aqui Meu Deus do céu Ele falou assim Espírito Santo é maravilhoso demais Quando o menino fala assim O Espírito Santo é maravilhoso demais Eu já me tremo todo na cama Eu senti Deus já Só na hora que ele entrou Dentro do quarto Ele dizendo Pai o Espírito Santo É muito maravilhoso Aí eu Meus olhos Tinha cheiro de lágrima Eu senti a presença da arca Aí eu Aí eu fui Aí eu falei Sim É, é Ele disse Pai Eu escutei esse louvor agora Que é o louvor De um tal José Júnior Sei lá como é o nome do camarada Que fala assim Tu me tocaste hoje Me toca amanhã de novo Eu senti hoje Mas me faz sentir amanhã de novo Quem quer sentir Deus hoje à noite Quem quer sentir Deus Falar amanhã de novo Abraçar amanhã de novo Oh Espírito Santo É a liberdade pra fazer milagre Acontecer aqui hoje Pedro não pode mais Pedro não pode mais ser pescador Pedro não pode mais se preocupar com nada Pedro agora tem que só arrebentar com as portas do inferno Pedro, ele entendeu Ele entendeu que o barco pesqueiro dele Ele entendeu Que tudo que ele pensou em ser na vida um dia Aí Pedro lembrou Acho que Pedro lembrou Pedro vai pescar a alma Acho que Pedro lembrou mais de outra coisa Me pergunte do que Ele disse Jesus dizendo pra ele E quando tu se converter Pedro, meu irmão Muita gente vai se converter Quando tu se converter também De verdade Quem é convertido de verdade aqui? Quem é? Quem é? Quem é que acorda pensando nele No Espírito Santo? Dorme pensando nele Quem é que pensa em ganhar alma Durante o dia À tarde e à noite? Quem é? Quem é que está pensando No arrebatamento da igreja Na volta de Jesus Na Nova Jerusalém Quem é? Por quê? Eu vim agora Dentro do carro E a bispa Se encontrou hoje Com um abençoado lá Um irmãozinho querido Congregava aqui Saiu Foi pra uma igreja Foi pra outra Foi pra outra Aí Diz que Não se firmou Sabe por quê, amigo? Porque uma vez Que é banhado Nesse óleo Não vai se alimentar A palavra que sai Desse altar Não vai se alimentar Com palestra motivacional Pular de lá Pular de lá Não Vai querer farinha Grossa Palestra motivacional Você é o cara E isso Eu vou te consertar Eu vou te endireitar Eu vou fazer na tua vida E depois Eu vou fazer através Da tua vida Do teu Testemunho Atos 1.8 E sereis Testemunhas Tem testemunha, meu amigo Que testemunhou E quando saiu do fórum Morreu Tem gente que tem medo De testemunhar Mas tem gente Que vai dizer Eu vou testemunhar Ninguém me empata Eu saio do tribunal Vivo E vou testemunhar Nós Pedro Ele está Disponível Pedro Ele está Tratado Pedro Ele está Mudado Lembra Quem foi Que confrontou Pedro Paulo Lembra Quem foi Que Paulo Falou Pedro Eu estou te confrontando Porque tu ainda É repreensível Na cara Pedro Sentava Com os gentios Quando chegavam Os judaísantes Pedro levantava Paulo Paulo disse Deu uma encarada Nele E falou Tu deixa de ser Duas caras Tu seja Crente Você não está Fazendo nada De errado A salvação Aberta Para os gentios O próprio Mestre Sentou Com prostitutas Com alcoólatras Pregou Para eles E depois Pedro Vai ter uma visão Ele prega Para Cornélio Que Deus Mandou Cornélio Era alguma Dessas pessoas Que a gente Conhece Que não é Bem crente Ainda Mas dá Esmola Reza E sobe Então a gente Está dentro Da igreja Não sei quantos anos Inveja os outros E ora E não sobe Aí Deus fala Com Pedro Pedro Sabe o que? É porque eu recebi As esmolas de Cornélio E também A reza dele subiu Recebe um pessoal Que ele vai mandar E depois tu vai E fala para Cornélio A respeito De mim Porque Ele já É um pouco encaminhado Mas eu quero que você Encaminhe ele Bem direitinho Nesse meio termo Deus vai dar uma visão Para ele De animais imundos Descritos no Antigo Testamento Está vendo o que? Eu estou vendo animais imundos Pega e come Como é que eu vou comer Alguma coisa imunda? Ele disse Como é que você Não vai fazer o que eu mando Pedro Eu santifiquei E depois que eu santifico Pode comer Depois que eu santifico Ninguém pode desqualificar Depois que eu levanto Ninguém pode derrubar Depois que eu faço a obra Ninguém pode desfazer Oh meu Jesus Nós precisamos Ser cheios Do Espírito Santo Nós precisamos Amadurecer Nós precisamos Entender Que o propósito De Deus É maior Do que a gente Imagina E nós temos Que permitir O trabalho de Deus Em nossas vidas O homem Por mais firme Que esteja É pura vaidade E quem está de pé Cuide para que não Caia Nós precisamos Viver nessa dependência De Deus E Pedro Passa, passa, passa Por tanta coisa Que Pedro escreve Duas epístolas Na primeira Pedro fala De ofensas Que vêm de fora Ataques Que vêm de fora O diabo está O diabo está ao derredor Rugindo como um leão Buscando alguém Que ele possa tragar Pedro, ele está Escolado Pedro não está Mais no obral Pedro, agora Ele está Escolado Na obra Ele pode não Escrever o nome Ele pode não ter Uma fotinho Da ABC Mas ele está Escolado No mundo espiritual Pedro diz Tem ataques Que vêm de fora Tem coisas Que vêm de fora Que tentam nos parar Nos intimidar Nos amedrontar Aí Pedro Depois escreve Sua segunda epístola E fala Tem ataques Que vêm de dentro Ataques que vêm de dentro Pode ser dentro Da própria família Pode ser no ciclo De amizade Ou pode ser dentro Da pessoa Coisas mal resolvidas Pensamentos Que não são de Deus E nós aprendemos Com Pedro Essas lutas A vencer as lutas Que vêm de fora E a vencer as lutas Que se passam Por dentro de nós Pensamentos Pensamentos como Desiste Sai Para Tu não vale nada Eu preguei hoje A espécie de Davi O que Deus levanta E quem Deus usa Para vencer gigantes Para glorificar seu nome Coisas loucas Pessoas desprezadas Pessoas fracas Pessoas que acham Que não tem Mais chance Para ser feliz Na vida E o Espírito Do Senhor Vai e pega Um menino Daquele Cuidador de ovelha Faz ele Deixar coalhada Leite Queijo Lá na mão De Eliab Eliab Diz o que tu está Fazendo aqui Presunçoso Ele diz Eliab Fica na tua Que tu está Amarelinho Agora eu ouvi dizer Que tem um camarada Aqui que está querendo dizer Que não tem Deus em Israel E não tem guerreiro em Israel Deixa eu falar com Saúl Saúl Deixa eu pegar esse gigante Saúl disse Você é muito pequeno Ele disse Olha Eu não tenho nenhum vídeo No Youtube não Mas eu rasgo urso e leão No meio É uma unção poderosa Que vem sobre a minha vida Se tu me der uma oportunidade Eu vou vencer Aleluia Me pergunte Qual é Qual é Qual é a chave principal Dessa mensagem de hoje Diga Qual é a chave principal Diga O nome Pedro Ele entendeu Que havia poder Em um nome Que Davi falou Para o gigante O gigante estava lá Ô seu Nanico Eu vou Acabar contigo Te amaldiço Aí Davi disse Eu vou contra ti Em um nome Do Senhor Deus dos exércitos Aí você vai ver Pedro dizer agora Lá em Atos 4.12 Só há um nome Pelo qual possamos Ser salvos Ah meu Deus Usa esse nome A poder Nesse nome Nesse nome Satanás pensou Que ia de novo Te fazer recuar Satanás pensou De novo Que ia baldear Tua vida Mas Deus fez você Vim aqui hoje Para receber Essa mensagem Desse pregador Que grita Deus está dizendo Seja cheio Do Espírito Santo Deus está dizendo A madureza Deus está dizendo Vigia E Deus está dizendo A poder no nome Em nome de Jesus Sua vida será mudada Transformada Sua casa será Alicerçada na rocha E a glória Dessa última casa Vai ser maior Do que a da primeira Fica de pé Quem está sentado Eu vim para trabalhar Eu vim para trabalhar Eu vim para trabalhar Olha para esse crente Que está do teu lado Diga Jesus Que é tu cheio Diga cheio Do Espírito Santo Diga Que é para ver Se tu não atrapalha Pode falar Que é para ver Se tu não atrapalha Querer falar bonitinho Querer pedir com licença Para o demônio sair Então tu cheio Tu vai expulsar o demônio Tu cheio Tu vai dizer Quem manda na minha vida É Jesus Tu cheio Tu vai dizer Acabou a confusão Deus está dizendo aqui Que está dando autoridade Para algumas mulheres aqui Deus está dizendo Eu vou fazer tu ficar cheia Você vai chegar na tua casa Com tanta autoridade Aleluia Que quando tu abrir tua boca Eu vou gerar convencimento Eu vou colocar pavor nos teus inimigos Eu vou fazer eles ficarem com medo Batei retirada Minha filha Eu falei aqui Eu falei aqui Satanás Esconde lobo Em pele de ovelha Mas Deus Ainda coloca leão Dentro da pele de ovelhas Ela abaixando a araia Hoje eu ouvi um movimento demoníaco Hoje eu ouvi Satanás Tentar trabalhar Ela é E eu tenho o que dizer Irmão Eu tenho o que dizer Porque eu não tenho medo não A unção que está na minha vida Está na vida da minha mulher Eu vou repetir de novo A unção que está na minha vida Está na vida da minha mulher E se não respeitar minha mulher Não me respeita Porque todo homem de Deus Tem que saber guardar sua esposa Amar sua esposa E dizer respeite a minha mulher Eu estou dando um recadinho aqui Quem quiser pegar o beco Pega Eu vou dizer de novo Quem quiser pegar o beco Pega Quem não quiser lutar As lutas dessa igreja Não luta Está na hora dos covardes Bater e retirar Já saiu uma remessa Alguns anos atrás Que sai a nova remessa Para chegar o exército Não vai covarde Fofoqueira Invejosa Invejoso Não ocupa espaço Nessas cadeiras Que Deus está chamando Leão e leão Guerreiro e guerreira Para guerrear Deus está trazendo Do norte Do sul Do leste Do oeste Do oriente Do ocidente Que Deus vai fazer É coisa linda É coisa maravilhosa Estou olhando ali Para o irmão Que falou comigo Esses dias Deus tinha Há muitos anos Falado para nós E Deus tinha dito assim Eu via uma carreta Eu vejo uma carreta Indo nos bairros Nos municípios Com som Se espregando E demônio caindo no chão Gente sendo liberta Pessoas sendo curadas A águia desaparecendo A do cego enxergando E o irmão chegou Para mim E o nome dele É Zaqueu Aí ele disse assim Apóstolo Tem uma carreta Ali que está parada Pega Bota o emblema Que o senhor quiser nela Eu vou ajeitar ela Mas só quero dizer uma coisa Ela está disponível Para a obra Para cada um Covarde que sai Deus manda Pelo menos Dez guerreiros Para cada dois Frouxos Fofoqueiros Que sai Deus manda Um estenda Um giro Vocês estão entendendo Irmão A igreja não é minha A igreja é de Deus A obra não é minha A obra é de Deus Eu só sei que eu estou Igual a Pedro Ninguém vai me parar Ninguém vai me calar Ninguém vai me intimidar Essa igreja Vai arrepentar Sai do seu lugar E você que veio hoje Está arrependido Precisa hoje Se arrepender Precisa hoje Fazer uma aliança Com Jesus Uma aliança Com Deus Sai do teu lugar Tem um Tem dois Tem três Tem quatro Tem cinco Tem seis E sete Oito E nove E dez Você que quer se reconciliar É hoje que você diz assim Eu não quero ser mais Simão Eu quero ser Pedro Eu não quero mais negar Eu quero agora dizer Eu sou crente Eu sou discípulo Eu sou protestante Eu sou guerreiro Eu sou de Jesus Volta 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 Está assistindo pelo Youtube aí né Pedro Está vendo de longe Pode vir Vem Está escutando pela rádio Estou te esperando aqui sexta-feira Upanava Xandaraia Tu já viu algum desviado voltar aqui Eu tratar mal irmão Hein Me fala aí vocês que estão aqui há alguns anos Já viu algum desviado Voltar Entrar por essas portas aqui Eu tratar mal Já viu Já viu Já Volta E eu tratei mal Não Quem volta é tratado bem É abraçado É Jesus está dizendo Volta Vem Vem Volta Ela é etimicando a araia É óbvio que Judas não tem como voltar Judas já pegou o caminho da morte Mas Tomé vai ver Vai crer Pedro Deixa eu te usar Eles quiserem Intimidar Pedro Pedro falou assim Eu não vou negar Eu orei Em nome de Jesus E ele foi curado E os caras disseram Ele tem muita intrepidez Ele não é frouxo Não é covarde Nós demos nele E tudo E ele mesmo assim Não ficou nem aí Ela é Demão E os versículos que vem depois Vai dizer Que eles oraram E quando eles oraram Me pergunto o que aconteceu Diz O que aconteceu Tremeu tudo Você que está arrependido Aqui arrependida Vai Escutando pela rádio Assistindo pelo Youtube Deixa de ser Youtubeiro Vem Vem pra cá Deixa o pessoal do Japão Repete comigo E fala assim Senhor Jesus E eu me arrependo Dos pecados Que eu cometi Fala assim Tu és o meu Senhor O meu Salvador Fala assim Eu estou arrependido Não é remorso não É arrependimento Eu quero mudança Fala Espírito Santo Me sela Me enche Me unge Me alegra Me entusiasma E me impulsiona A viver no centro Da tua vontade Fala Escreve o meu nome No livro da vida E me concede a vida Com abundância E a vida eterna Fala Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Jesus Diga amém Se levanta Mandando glória Para o eterno Aleluia Aleluia Quem pode dizer Aleluia 8 horas e 51 minutos Ainda dá tempo Você que trouxe Peça de roupa Água Carteira de trabalho Foto Vem pra cá Que eu vou orar por você E pela pessoa aqui Você está pedindo Que o milagre aconteça Nós vamos orar agora Daqui pro final do ano Daqui pro final do ano Vocês vão ver o ribuliço Que Deus vai estar fazendo Essas campanhas de milagre Aqui na terça-feira Mas serão ribuliços grandes Milagres Curas Rodas que vão girar Providência divina De Deus Que vai chegar Eu vejo restauração Restituição Eu vejo recuperação Eu vejo transformação Eu vejo um mover Sobrenatural Intercede aí A mulher de oração Homem de Deus Agora Meu Senhor Jesus Milhares de pessoas Estão aí Uma grande concentração De fé Na campanha dos milagres Nessa terça-feira Senhor E eu te peço Meu Deus Sonda Esquadrinha o coração De cada um deles Deus Eu sei Que essa situação Quem levantou Foi o Senhor E não é pra morte Não é pra desgraça É para que o teu nome Seja glorificado O cego enxergou O morto ressuscitou O paralítico andou O leproso foi curado Os demônios desapareceram A depressão desapareceu A enfermidade desapareceu E agora no poderoso O nome do Senhor Jesus Deus Todo-Poderoso Eu te peço Senhor Vem com uma unção poderosa Aqui nesta catedral E onde tiver alguém Acompanhando pelo Youtube Escutando pela rádio Se tiver alguma pessoa Enferma Que foi obra do diabo Se tiver alguma pessoa Oprimida Depressiva Angustiada Que foi obra do diabo Se tiver alguma pessoa Que está tendo Crise financeira Que também foi obra do diabo Eu estou dando uma ordem Cai por terra Agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Sai agora Está desfeita agora Está desfeita agora Em nome do Senhor Jesus O óleo da unção O poder de Deus Está desaparecendo agora Angústia Está desaparecendo agora Está cortada agora A seta Quebrada Está desfeita agora Todo tardo Enformado Do maligno A cura chegou O milagre chegou A paz chegou A alegria chegou A porta vai se abrir Eu digo um Sai demônio Em nome de Jesus Eu digo dois Porta se abre Eu digo dois e meio Eu não tenho medo De ti satanás Eu digo dois Ponto setenta e sete O Espírito de Deus Vai fazer maravilha Na tua vida Hoje e amanhã E até Jesus voltar Dois ponto oitenta e oito Tua família inteira Sem virar Jesus Dois ponto noventa e nove Eu vejo uma cachoeira De glória Descendo nesse lugar Eu digo três Agora Ao toque do chafá Ora em línguas E seja Cheio do poder Israel Igreja do Senhor Jesus Avante Avante Vamos conquistar Vamos testemunhar Vamos adorar Vamos celebrar Pode mandar fazer outro exame Pode ir lá conferir Sinta essa presença suave Doce Sinta a cura Receba o Milagre Em nome do Senhor Jesus Oh Quantos podem aplaudir o mestre nessa Oh